Na noite fria de ontem foi a vez de São João do Sul receber o lançamento do Plano de Desenvolvimento Socioeconômico, um plenajamento para os próximos 10 anos dos setores do município. O evento, que aconteceu na Câmara de Vereadores, fez de São João do Sul o 11º dos 15 municípios que vão receber o plano, uma parceria da Unesc com o SEBRAE, a MESC e governos municipais. Agricultura e turismo são setores que devem receber ainda mais atenção. E a gente vê as belezas que os nossos municípios têm. Então eu acredito muito nessa indústria que se chama turismo. Eu acredito plenamente que a nossa região a cada dia vai ficar mais forte. E que nem eu te falei, região forte é a região que vai produzir. O Estado sabe disso, nós fizemos agora um levantamento no Estado de Santa Catarina, a gente cresceu em números mais do que o próprio Estado. Então a região da MESC está parabéns em todo o setor. A participação de quem vive o cotidiano da cidade é fundamental para que as melhorias sejam feitas. Nós entendemos que a metodologia que nós utilizamos aqui é uma metodologia que valoriza a participação popular. Nós entendemos que para planejar é preciso envolver as pessoas, é preciso engajar as pessoas, todas no mesmo propósito. Porque a gente sabe que muitas vezes na condição de gestor, nós temos uma visão de mundo e definimos muitas prioridades. No entanto, quem vive aqui entende que muitas prioridades precisam ser discutidas ou rediscutidas. Na próxima terça-feira, dia 7, acontece o workshop do município. É a segunda das quatro etapas de conclusão do plano. É um instrumento importante, né, e eu tenho certeza que isso aí vai ser um sucesso, já está sendo.